E aí pessoal, tudo bem com vocês? É mais um vídeo do Dória Anastácio, está no sítio. Bom dia pessoal, estamos aqui na horta Itapuá, tá? Vocês podem ver aí a horta. Nós concluímos a parte de gotejamento, de irrigação desse lado esquerdo. Depois nós vamos trabalhar desse lado aqui, vamos fazer os canteiros, vamos fazer todo o sistema de irrigação desse lado aqui. Essa semana pessoal, nós vamos fazer a adubação, tá? Então o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos limpando os canteiros, tá? Você dá uma olhada aqui ó, esse é um canteiro de couve, tá vendo? O pessoal está limpando lá, o Dória Anastácio está lá no fundo limpando esse canteiro. Esse outro canteiro aqui ó, é um canteiro de quiabo, tá vendo? Coisa linda, tá? Essas mudas aqui nós plantamos, já tem duas semanas e agora, aqui já couve o flor, tá? Nós vamos limpar todos os canteiros, tirar todos os matinhos que tem no meio deles, chegar a terra no pé, tá? Para depois fazer a adubação, fazer uma adubação de qualidade. Beleza pessoal, esse lado aqui ó, depois nós vamos filmar melhor, explicar para vocês o que tem em cada canteiro. Mas esse lado aqui tem 32 canteiros de 45 metros, tá? Uma horta grande. Essa horta aqui, chama Itapuá. Esse canteiro aqui, como eu já falei para vocês, é um canteiro de couve, tá? Você vê que coisa linda as couve. Olha, já está bem enraizada, tá? E agora chegou a hora de adubar elas. Aqui a gente trabalha com o sistema de gotejo, tá? Então até a adubação vai ser o sistema de ferro de irrigação. Então aqui a gente está limpando os canteiros, para fazer a adubação corretamente depois, certo? Aqui ó, como vocês podem ver, está o Dória Anastácio. Dá um joia aí, Dória. Olha aí, pessoal. Dória Anastácio. Aí está o nosso amigo Zé. Dá um joia aí, Zé. Bom dia. Beleza, Zé? Dá para você ver o cuidado com as plantas. Está vendo ó, o Dória chegando terra no pezinho dela. Olha pessoal, desse jeito aqui, nós plantamos faz uns 21 dias que está plantado. Não, não está assim, dessa forma aqui, Edemar, mostra aqui para nós. Não está assim porque talvez vão lá abandonar o canteiro. Não, não abandonamos o canteiro. Nós deixamos chegar nessa forma para que seja melhor para limpar. E daqui para lá a gente só vai cuidar dela. Por quê, pessoal? Desse jeito aqui, olha para vocês verem que coisa linda que está ficando a horta. Olha aí. E daqui para lá agora, o que vai acontecer? As coisas vão começar a produzir. Olha que coisa maravilhosa. Mostra aqui, Edemar. Olha aqui, olha. Isso aqui é uma couve-flor, pessoal. Couve-flor. Olha que coisa linda. O que o Dória está querendo dizer é o seguinte. Se a gente já vem com a planta pequena, mudinha pequena, tentar limpar o mato dela, ela sofre, tá? Então, como ele explicou, nós deixamos mesmo ela crescer, ela pegar bem na terra. Uma resistência, né? Uma terra boa. Está vendo? Uma terra soltinha. Está bem adubadinha a terra, bem molhadinha. Pegou resistência. Agora nós vamos limpar em volta dela, chegar à terra para poder fazer a adubação. Não pode adubar no canteiro sujo. Então, vocês podem ver que a gente está fazendo um trabalho... Estamos chegando na terra. É um trabalho manual, dá trabalho, mas a gente está fazendo aí com amor, né, Dória? É, isso aí, olha. Nós estamos fazendo com amor para que ela venha e produza coisas boas. E produza coisas boas, né, pessoal? Porque, veja bem, da forma que eu estou fazendo aqui, eu estou com esse garfinho também, até com a mão. O José está com a mão ali, olha. Ele está ajeitando o canteiro, olha. Não deixa o canteiro bagunçado. E olha o pé de cá, pessoal. Que coisa mais linda que está ficando. Por quê? Nós estamos chegando terra no pé deles agora, que agora é a hora que eles aguentam. Eles têm mais um pouco de resistência. Se nós chegássemos, a gente plantou ele mesmo, aconteceria o quê? Se eu relasse na planta, certamente ela sairia. Aqui ela tem uma resistência, se eu puxar, olha, não sai. Então, se eu posso chegar perto dela aqui, olha, e empurrar ela, fazer o quê que eu quero. E aqui, olha, pode ver que ela está bamba, não está? Então, a gente vai chegar a terra nela até aqui, olha. Para chegar, fica muito lindo. Né? Olha aqui, olha. Então, a gente vai fazer isso em todo o canteiro, se Deus quiser. Hoje. Está um dia maravilhoso, está um dia fresquinho. A gente, olha aqui, a diferença. Dê uma olhada. A diferença que está o canteiro aqui, com esse canteiro. Olha aí, olha. Olha. E dê uma olhada ali onde o José está limpando. Então, a gente vai olhar por aqui, olha. A gente vai olhar o mato, como que ele cresceu. Mas isso foi o objetivo nosso, deixar ele crescer, para que ele aguente. Aqui a quiabinha, olha. Está a coisa mais linda. E aqui, a gente tem a beterraba, olha aqui. Também vai ser limpa. Porque, olha, ela já aguenta, né? Está bem molhada, olha para vocês verem. Bem molhada. Então, pessoal. Está a coisa mais linda. E aqui a gente vai fazendo a horta. O vídeo aqui na horta para vocês, no dia a dia. Se Deus quiser, até a colheita. A colheita já está chegando, né? Já está próxima. Olha aqui. Aqui só tem trabalhador, olha. Coisa mais linda. Está maravilhoso, pessoal. Vamos aí curtindo. Compartilhando com seus amigos. Que a gente tem muita novidade ainda para chegar. Amanhã chega mais muda. Vou estar mostrando para vocês as mudas que estão chegando. Certinho. Vamos mostrando para vocês. Beleza? Olha aí, pessoal. O nosso amigo veio bater o canteiro para nós aqui. Olha aqui como é que está ficando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Que coisa mais linda. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. O canteirinho que sai no canto. Olha aí. Olha aí, pessoal. Fazendo o escanteiro, agora é desse lado aqui, olha, a gente vai começar a plantar, o rapaz chegou aí para fazer o escanteiro, olha, já foi todos, né? Amanhã está chegando mudas, a gente plantar, aqui a gente já limpou três escanteiros. Olha, um do quiabo, um da couve, olha que coisa mais linda, olha, e da couve flor, couve flor e outro da couve manteiga. Agora a gente está limpando esse aqui, olha, do quiabo. E aí, Zé? Beleza? E aí, fala aí como é que é para limpar aí, Zé? Ótimo. Qual é o sistema aí? Sistema? Sim. O sistema é arrancar os matinhos do pé do legume, que o legume vem a crescer com mais facilidade e dá um legume 100% ótimo. Aí, ó, falou o agricultor José Ailton, menino trabalhador, irmão da nossa igreja, está ali o meu patrão, catando, nós vamos limpando e ele vai limpando a rua, olha. Vai ficando tudo aqui e ele vem limpando, organizando, para que a gente, quando acabar, não fique nada para trás. Olha aí, pessoal, coisa mais linda, olha aqui os canteiros, o rapaz vai estar fazendo e a hora que estiver pronto, eu mostro para vocês. Esse é mais um vídeo que estou aqui finalizando para você. É mais um vídeo do Aranastácio. Deus abençoe a todos.